Deixa eu dizer aqui uma coisa para você. Você sabia que Jesus está voltando e ele não vai vir buscar uma placa denominacional? Por que eu estou dizendo isso? Porque tem muita gente que é apegado com placa de denominação. Meu irmão Jesus não vai vir buscar uma placa de denominação. Ele vem buscar um povo seu, zeloso, especial e de boas obras. Ele vem buscar o povo lavado e remido no seu sangue. Deus é herói do céu para a terra, ele não vê placas denominacionais, ele não vê placas de forma alguma. Ele vê dois grupos de pessoas, ele vê o ímpio e o justo, somente isso. Então ele vai vir buscar o povo justo, o povo lavado e remido no sangue dele. Não importa a denominação que você congrega, o importante é você ser lavado e remido no sangue do cordeiro. Amém? Que Deus te abençoe. Amém. 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 Amém.